Hey, listen! Me diz como é que faz, faz Pra rebobinar lá pro passado Aquele tempo bom não volta mais E a gente segue cada um pra um lado Então me diz como é que faz, faz Pra rebobinar lá pro passado Aquele tempo bom não volta mais E a gente segue cada um pra um lado Toda saudade tem o seu por quem Com você não falta nada, nada não Nada se leva dessa vida, vem Amor, te amo, encaixa alta Toda saudade tem o seu por quem Com você não falta nada, nada não Nada se leva dessa vida, vem Amor, te amo, encaixa alta Então me diz como é que faz, faz Pra rebobinar lá pro passado Aquele tempo bom não volta mais E a gente segue cada um pra um lado Então me diz como é que faz, faz Pra rebobinar lá pro passado Aquele tempo bom não volta mais E a gente segue cada um pra um lado Pa, 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 pa A CIDADE NO BRASIL